olha só, vocês falam tanto de mercado da bola vocês gostam tanto que eu fale de mercado da bola que eu estou começando a pegar gosto pelo mercado da bola estou começando a ter mais felicidade em produzir conteúdo sobre o mercado da bola, dessa vez não informação, mas acho que é um debate conceitual muito importante em relação ao que representa o mercado da bola que para muitos, o mercado da bola é só uma parte divertida da temporada quem meu time vai trazer qual jogador vai chegar no meu time quem nunca acompanhou o vai e vem do lance, eu cheguei a fazer o vai e vem quando eu trabalhei no lance era bem divertido assim você vê, ah esse jogador pode chegar esse jogador não pode chegar, esse jogador está como provável esse jogador está como acertado só que quando a gente fala seriamente de futebol quando a gente sai dessa questão do torcedor e parte para uma questão conceitual do jogo, conceitual da visão do clube e em vários momentos eu tento trazer essa visão para vocês eu acho que a gente precisa avaliar o mercado da bola como o Shark Tank vocês estão ligados no Shark Tank a galera que não conhece o Shark Tank é um programa de televisão onde o empreendedor chega lá oferece um serviço oferece parte da empresa oferece enfim e milionários entendem se vale a pena investir se não vale a pena investir eu acho que o mercado da bola ele vai muito por esse lado porque eu estou comparando Shark Tank e mercado da bola porque eu acho que mesmo sendo ignorado por muita gente o mercado da bola ele parte por uma dor e o Shark Tank o Shark Tank parte por uma dor o que é uma dor no mundo do futebol? uma necessidade sabe? você não vai para o mercado da bola você não vai contratar um jogador só por contratar porque aí você está usando o termo certo contratar mas eu acho que o Atlético e qualquer clube eu não estou falando uma opinião geral não estou falando uma opinião só sobre o Atlético mas qualquer clube no final das contas eles precisam buscar o reforço se reforçar conversando com algumas pessoas do mundo do futebol é estava falando putz o Atlético até que poderia contratar esse jogador queria lembrar qual o jogador era no final das contas mas o Atlético poderia até contratar esse jogador acho que era um volante e me falaram pô cara você jura que você quer que o Atlético contrate esse jogador? o Atlético tem no elenco jogadores melhores que ele e eu fiquei pensando cara é verdade eu estou querendo um jogador porque eu vi ele em outro clube achei legal achei que tem um nome ali interessante tem um currículo divertido mas cara no final das contas será que eu preciso desse jogador? eu estou quase tendo uma conversa com vocês de consumo consciente porque o mercado da bola ele precisa ser muito estudado precisa ser avaliado em cada aspecto porque tudo que eu mais vejo é ah o time tal contratou um jogador aí beleza o time tal contratou um jogador tudo bem tudo certo tudo tranquilo aí vem uma página lá que cobre o Atlético que faz meme do Atlético enfim ah o Atlético está dormindo irmão será mesmo que o Atlético está dormindo? será mesmo que o clube Atlético Paranaense que tem mais de 10 profissionais no setor de mercado não viu essa movimentação e não sou bem antes de você e achou que não valia a pena? porque a gente às vezes a gente parte por um processo de arrogância que é um processo meio escroto assim sabe? o Atlético tem profissionais de muita qualidade a gente não entende mais que a diretoria de futebol do Atlético a gente não entende mais que o setor de mercado do Atlético não necessariamente o Atlético vai ter que ir atrás de todos os jogadores interessantes porque a gente não sabe nem como o time vai jogar eles lá dentro a gente sabem eles tem reuniões constantes de ideia de jogo eu lembro de um caso do Facundo Ferreira do Facundo Ferreira que é um atacante que muita gente pedia assim do Shakhtar inclusive vou falar do Marlos daqui a pouco e muita gente pedia no Facundo Ferreira pela passagem que ele teve na Espanha no Benfica e tudo mais no próprio Shakhtar e eu fui perguntar para um camarada meu que já trabalhou com o Shakhtar não diretamente mas ele fazia prospecção de jogadores no Brasil para o Shakhtar e ele me falou o seguinte cara o Facundo Ferreira ele briga com todos os companheiros e treinadores por onde ele vai tá ligado é óbvio que o torcedor não vai saber isso mas o que eu estou provocando é a gente precisa pensar mais em resolver nossas dores do que necessariamente em nomes deixa pra contratar o nome no FM deixa pra contratar o nome no videogame o futebol também exige consumo consciente não dá pra gente achar que é só contratar que é simplesmente trazer um centroavante bom mas qual o estilo desse centroavante é um centroavante de ruptura é um centroavante de apoio é um centroavante de profundidade esse centroavante qual o histórico de lesão dele esse centroavante ele deu problema internamente nos clubes que ele foi esse centroavante ele se adapta bem ao frio esse centroavante ele tem boa relação com o elenco eu sei a história de jogador que deixou de ser contratado porque não se dava bem com o líder do elenco vocês tem essa ideia? você acha que é o clube que tá dormindo ou o clube que tá tentando preservar o bem-estar? aí um ponto que é importante a gente falar também é quais são as dores que o Atlético deveria resolver no mercado obviamente melhorar o time melhorar o elenco se reforçar é sempre interessante aumentar numerosamente também as opções mas existiam algumas questões que eu acho que deveriam ser olhadas com carinho vindo lá de trás saída de bola acho que a saída de bola do Atlético é deficitária em vários aspectos o Atlético já começou a tentar resolver isso na temporada passada e eu acho que com mais tempo de treinamento algumas situações podem acabar melhorando a chegada do Fasson a chegada do Nico a chegada do próprio Matheus Felipe o Brian Garcia é um cara que qualifica demais a saída de bola o próprio interesse no Seba Gomes é um cara que qualifica demais a saída de bola o Pablo Silves é um cara interessante nesse aspecto também sabe então a gente tá trazendo jogadores ali que resolvem uma situação resolvem uma dor sabe porque a quantidade de gols que o Atlético tomou errando saída de bola desperdição do bola é uma enormidade sabe aí o Atlético tem uma dificuldade também de pressionar lá em cima será que o Daniel Cruz com toda a capacidade física dele não é um cara capaz de pressionar lá em cima sabe morder de verdade incomodar a saída de bola adversária o Atlético é um time que tem dificuldade de retenção de bola o Brian Garcia é um cara que joga super bem com a bola tá acostumado desde a base no Del Valle a jogar bem esse jogo chegada do Jean-Pierre do Hugo Moura dois jogadores jovens mas que também tem o passe como uma das suas qualidades sabe então o Atlético tá bem atento ao que precisa melhorar óbvio ainda falta esse jogador de velocidade ainda falta esse jogador de aceleração e até um ponto interessante porque essa vaga já tá aberta o encaixe já tá ali por causa da saída do Nicão sabe então se vem da base se vem do mercado eu não sei mas esse jogador precisa ser encaixado no time o jogador de aceleração sabe o Jajá ali boa opção pro banco o Reinaldo boa opção pro banco o Daniel Cruz pode vir a ser um titular mas eu iria no mercado buscar algum nome o Quede é um nome interessante o próprio Vitor Sá é um nome muito interessante o Atlético tá atento às situações o Atlético tá começando a olhar muito pro futebol sul-americano algumas situações do mercado sul-americano podem aparecer em breve mercado argentino principalmente sabe então o que eu tento trazer aqui é é isso o Atlético precisa olhar pra necessidade e menos menos grife cabe caralho acabei de morder minha língua aqui deixa eu até tomar um gole d'água mas às vezes a grife não é tudo que representa o próprio Marlos falando agora um pouquinho do Marlos Marlos é um jogador que todo mundo quer Marlos é um jogador que todo mundo faz muita questão mas o Marlos não é um jogador que todo mundo pensa o Marlos é um jogador que tem problemas físicos o Marlos é um jogador que já na temporada passada entregou pouco no Shakhtar porque o problema físico impacta no problema na questão técnica e ele tava acostumado com o calendário mais ameno no futebol europeu o calendário do futebol brasileiro é loucura aí vai pegar o maior investimento possível do Atlético na temporada e vai investir num jogador que hoje não consegue oferecer 100% sabe então é minha grande questão assim em relação ao Marlos e em relação a qualquer jogador de mais nome que o Atlético vai contratar eu entendo a ânsia da torcida pra ver o Atlético trazendo esses nomes até por ser algo novo o Atlético nunca trouxe esses grandes nomes e hoje tem aquela sensação putz agora eu posso mas cara pensa bem você pode ou você deve tá ligado porque não é porque eu melhorei de vida eu espero que tenham vários aqui no canal que tenham melhorado e melhorado consideravelmente de vida ao longo da trajetória tem uma condição financeira melhor e tal que você vai sair comprando tudo muito pelo contrário se você sair comprando tudo você vai perder sabe então ó respira vamos entender putz o Atlético faz isso mal a partir do momento que o Atlético faz isso mal a gente precisa disso e a partir do momento que a gente precisa desse jogador será que o Atlético não foi atrás será que o Atlético não tá de olho questão da retenção de bola eu acho que é o que mais incomoda ver o Atlético sendo mais atacado vendo o Atlético segurando um pouco a bola no campo adversário e o Jean é um cara que qualifica isso demais o próprio Brian o próprio Hugo são jogadores que tem desenvoltura eu acho que a gente vai ver um Atlético melhor meu palpite é que a gente vai ver um Atlético melhor utilizando mais a base utilizando mais jogadores jovens um Atlético capaz de ser muito competitivo eu tô apostando nessa temporada numa Libertadores quartas quem sabe até uma 100 resto eu já não sei mas Libertadores eu tô achando que a gente vai fazer um grande beleza pessoal então é isso saibam juntos é nóis obrigado pela moral valeu 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 tchau tchau